Quando eu era pequena, que eu fazia as bonequinhas, eu fazia as novinhas. No caso, eu fui ser o homem da casa, porque eu tomei prendo, serviço. Você pergunta aí, essas artesãs todas aí, e pergunta elas se as filhas delas fazem artesanato. É um ou outro. Mas eu não tenho condições de sustentar a minha família. E aí veio esse deserto de eucalipto e tomou conta de tudo, né? Aqui é o lugar mais esquecido. Manda chuva por esmola, manda chuva... Gente, eu não dou conta. A empresa aprender que eu sabia que eu sozinho não dava conta. E que eu também não ficava pra toda a vida. Mas mesmo assim, morrendo, a gente vai com selo. Nós morremos mortasão. Tem tanta peça espanha, mamãe, que eu nem sei falar com você tudo aonde que tá. Tchau. 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 Tchau.